Sonhar com cobra, significado geralmente relacionado principalmente à fidelidade entre você e suas amizades. Mas esse sonho, independente do que acompanha, também pode estar ligado à sua vida sexual. Sonhar com cobra também pode ser uma contenta judicial. Sonhar com cobra pode ser paixões passageiras, a inveja, revés financeiro ou mesmo sucesso profissional. Sonhar com cobra raramente se tem esse tipo de sonho e gostaria de saber o significado. Fizemos esse vídeo especialmente para você. Não tenha medo, só tente interpretar e seguir os bons conselhos que sua alma te apresenta. Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Michael, vou falar para você agora mais de 20 significados de sonhar com cobra. E eu deixo claro aqui, se caso o que você sonhou não está nesse vídeo, deixe abaixo nos comentários. Como você pode ver, eu respondo comentário por comentário nos vídeos do canal. Somos hoje o único canal no YouTube que responde todos os comentários sobre sonho. Então eu quero te ajudar. Para isso, basta escrever no canal que eu recebo a notificação. Você escreve, ó. Sonhei com cobra, ela estava voando. Sonhei com cobra no rio e ela tentou me morder. Detalhe o sonho para mim nos comentários que eu vou responder o seu comentário e ajudar você a interpretar o seu sonho e ser mais feliz. Vem comigo sonhar com cobra. Sonhar com cobra branca, significado. A cobra branca é um animal alpino, sendo ele muito difícil e raro de se encontrar. Se você sonhou com a cobra branca, fique atento às oportunidades que não surgiram em sua vida, pois elas são raras e únicas e dificilmente irão se apresentar a você novamente. Atenção! Normalmente coisas inéditas e inusitadas que nunca aconteceram antes e provavelmente irão te surpreender. Se no sonho a cobra branca estiver te seguindo, significa que você está próximo de contar algo que você deseja já há algum tempo. No entanto, se ela te morde, significa que você está sofrendo a influência de terceiros. Mas se ela morde outra pessoa, quer dizer que você consegue manipular quem está ao seu redor. Sonhar com cobra preta, significado. Sonhar com cobra preta significa que no sonho, o sonho está querendo te passar uma mensagem em relação a algo que não estamos atentos e não estamos percebendo. Atenção é um sinal de alerta para que você se toque e perceba que algo que você tem já não existe mais. Talvez um relacionamento em que você não está sendo mais correspondido, que não te faz bem, mas você não percebe. Amizades também têm a ver com esse sonho. Pode significar também que em breve você receberá notícias desagradáveis. Atenção agora, talvez você receba um choque de realidade nos próximos dias. Sonhar com cobra verde, significado. Sonhar com cobra verde não é considerado um sonho ruim. Atenção, a cobra verde não impõe o mesmo medo que as cobras pretas ou amarelas. Se você sonhou com a cobra verde, não é necessário ficar com medo. Mas, mas atenção, ela representa a aceitação de alguma coisa nova. Algo novo irá surgir em sua vida. Pode ser um novo amor, um novo trabalho, uma viagem, uma oportunidade que você aguarda há algum tempo. Este é o significado de sonhar com cobra verde. Sonhar com cobra amarela, significado. Sonhar com cobra amarela pode ser significados positivos ou negativos. Ela pode representar o veneno das pessoas que estão ao seu redor. Tome cuidado, pois significa que alguém irá te querer passar a perna. Pode ser fofocas ao seu redor que você não percebe. No entanto, o amarelo representa felicidade e luxo. Sonhar com cobra amarela, amarela significa que você talvez ganhe um dinheiro extra, uma renda extra. Importante falar, que tal você fazer uma aposta na loteria? Amarela é dinheiro, luxo. Poderá ganhar dinheiro extra em breve. E se eu fosse você, eu jogaria na loteria. Esse é o significado de sonhar com cobra amarela. Sonhar com cobra grande, significado. Sonhar com cobra grande é um tipo de sonho comum entre as pessoas. Atenção, é assustador, mas pode significar coisas muito importantes que irão acontecer na sua vida nos próximos dias ou até no próximo mês. Normalmente representa a fidelidade dos seus amigos e colegas profissão ou colegas normais. No entanto, se a cobra te atacar, pode simbolizar algo negativo, mas se você a matar, significa que mata as chances que a vida dá antes que elas apareçam. Atenção, se você mata a cobra no sonho, talvez você esteja matando oportunidades na sua vida. Esse é o significado de sonhar com cobra grande. Sonhar com cobra gigante. Se sonhar com cobra grande não é muito bom, imagine sonhar com cobra gigante. Embora elas não possuam veneno, elas são enormes e têm muita força muscular, podendo engolir animais ou até mesmo um ser humano inteiro. Atenção, o significado de sonhar com cobra gigante normalmente é negativo, pois elas representam as coisas ruins que agigantam nossa vida e são relacionadas a perdas e prejuízos. Tanto amoroso, financeiro ou até de bens materiais. E muito disso depende da situação em que você se encontra no sonho. Se ela está enrolada em você, quer dizer que você não terá força para vencer o problema que apareceu para acabar com seus projetos. Se ela estiver te engolindo, quer dizer que você já foi derrotado e facilmente. O seu emocional está totalmente abalado. Atenção ao sonho de sonhar com cobra gigante. Sonhar com cobra naja. Significado. A cobra naja é um símbolo clássico do misticismo. E o ataque é letal. Seu veneno é mortífero e o mais poderoso entre todas as serpentes. Se você sonhou com a cobra naja, é sinal de alerta, pois é perigo inevitável e está chegando. Se a liste vai te observando, quer dizer que a qualquer momento você poderá sofrer mal de alguém considerado próximo. Ou alguém que você confia pode te trair nos próximos dias ou semanas. Atenção às fake news, às fofocas. Cuidado com as intrigas. Alguém está querendo meter o bedelho e te dar um prejuízo. Pode ser amoroso, financeiro ou até te deixar para baixo. É o significado de sonhar com cobra naja. Sonhar com cobra coral. Significado. Assim como a cobra branca, a coral também é rara. Além disso, ela é venenosa e oferece muito perigo. A cobra é um animal que quando é encurralado parte para cima com tudo. Se você sonhou com cobra coral, tome cuidado, pois pode significar que em breve acontecerão coisas negativas na sua vida. E tudo o que acontecer será em função das coisas que você fez no passado. Então, esse é o significado de sonhar com cobra coral. Sonhar com cobra pequena. Significado. Sonhar com cobra pequena costuma ter significado negativo. Normalmente, as coisas pequenas podem gerar consequências enormes. Atenção. Se você sonhou com a cobra pequena, fique atento, pois pode significar que as coisas ruins irão acontecer na sua vida, porque o problema será pequeno, mas poderá atrapalhar o seu futuro. No entanto, se a cobra pequena formança, significa que você não tem medo de encarar os seus perigos e obstáculos. Fique atento a traições de pessoas próximas a você. Sonhar com cobra enrolada. Se você sonhou com a cobra enrolada, seja no seu corpo ou em outro lugar, significa que você almeja viver intensamente, livre aproveitando a vida. Se você não gosta de sentir preso, estagnado, como você ficaria com a cobra enrolada? Não perca tempo com coisas fúteis e não se deixe prender. Você é uma pessoa que quer viver livremente. Esse sonho significa isso. Você está preso e quer se libertar. Significado de sonhar com cobra enrolada. Sonhar com cobra picando. O que significa sonhar com cobra atacando ou picando? Sonhar com picada de cobra tem um significado negativo. Atenção agora o que eu vou falar, hein? Significa que existem pessoas venenosas ao seu redor e que estão esperando apenas você se distrair para atacar e te ferir. São pessoas que costumam estar no seu meio, mas que te querem mal e você não sabe, você acha que são pessoas úteis a você. Não são. Fique atento a mentiras, traições, decepções, pois uma hora irão aparecer a verdade. Também pode representar o azar nas finanças. No entanto, se você sonhou com alguém que estava picando, ou seja, a cobra picando outra pessoa, procure se preocupar com suas atitudes. Para que ninguém sofra as consequências das coisas que você fez. Uma coisa importante sonhar com picada de cobra. Se é em outra pessoa, atenção às suas atitudes. Se é em você, atenção a quem te rodeia. Olha, isso tem muito a ver com vida amorosa e vida profissional. Não se deixe levar por pessoas falsas. Alguém pode estar fazendo sua caminha de gato, falando mal de você no trabalho, ou fazendo sua caveira para a pessoa amada. Atenção, hein? Sonhar com cobra na água. O que significa sonhar com cobra dentro da água? Sonhar com cobra na água quer dizer que você anda muito preocupado ultimamente. Além da angústia, pode representar a raiva ou inveja de algo, ou de alguém que te machuca ou te prejudica. Caso a cobra na água esteja apresentando sinais de raiva, significa que você sentirá essa angústia de forma mais forte e por mais tempo. Se ela estiver calma, significa que você dominou os sentimentos e já aprendeu a lidar com esse burburão de coisas que está na sua vida. Ou seja, você está com uma confusão mental e precisa se libertar disso. Pense e reflita. Sonhar que está matando uma cobra. Se você sonhou que está matando uma cobra, significa que você é uma pessoa de vigor e poderosa, que não se intimida e conseguirá vencer e dominar os obstáculos. Que irão aparecer na sua vida e que te darão e tentarão te impedir de ser feliz e ter sucesso. Quer dizer que você está protegido contra pessoas que querem te prejudicar. E o sucesso da sua vida não tardará a acontecer. Sonhar com cobra morta. Sonhar com cobra morta tem seu significado positivo. Representa que você teve força para passar os obstáculos com sucesso. E os desafios pela qual você foi imposto serão vencidos. Além disso, pode significar também que os planos de alguém para te prejudicar não deram certo. Você nem ficou sabendo, mas alguém tentou te prejudicar. Sonhar com muitas cobras. Significado? O que significa sonhar com um monte de cobra? Várias cobras. Sonhar com muitas cobras é um perfeito sinal de alerta do seu subconsciente em relação às pessoas e ao seu redor. Muitas delas não gostam de você e tem desejo imenso de prejudicar você. Se essas cobras tentam te atacar, significa que as pessoas sentem raiva por você. E esse sentimento não há nada que possa fazer. Procure se atentar ao comportamento das pessoas e fique longe de quem não te quer bem. Atenção a quem te rodeia. Cuide mais de você. E aí meu ser de luz, o significado de sonhar com cobra estava nesse vídeo? Se não estava, como eu disse, se inscreva no canal, deixe nos comentários qual é o seu sonho exatamente. Detalhe ele, eu tenho 4 livros. Mais de 6 mil significados de sonhos e eu vou responder comentário por comentário. Mas basta você escrever. Sonhei com cobra assim, assim, assado. E para você receber a notificação, você tem que estar inscrito no canal. Senão o YouTube não te avisa quando eu responder o seu comentário. Eu respondo todos os dias, comentário por comentário. Vem comigo, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Que seja um dia, uma semana e um mês de muito sucesso para você. Que seus sonhos se realizem. Meu ser de luz, gratidão sempre. Eu sou o astrólogo Maicon. Apenas pare e olhe ao seu redor. Como está a sua vida financeira, amorosa e familiar? Andando para trás? Tudo que você faz dá errado? Faça agora seu mapa astral. Apenas R$ 29,90, boleto, cartão ou Pix. O telefone está aparecendo na sua tela. Faça agora o seu mapa astral. Para, 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 para tudo. Você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o 9. Siga o 9 no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui!